E aí jovens, quer vender ou comprar jogos por um preço que é aquela maravilha? Então basta clicar no link da G2A que tá aí na descrição. E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eine e você não vai se apresentar hoje porque você já vai falar muito depois. E a gente tá voltando hoje com o X, eu já tô sem paciência com você hoje já. É que loucura, nem fiz nada. Esse é o problema, você nunca quer começar o vídeo. Chora a semana inteira, eu vou começar o vídeo, a hora que chega pra começar o vídeo não começa. Não vou começar. Então fala o nome de quem pediu e quem que a gente vai jogar hoje. Peraí que dessa vez eu anotei. Anotou, mas eu até peguei o nome. Eu não sei falar esse nome. Que nome? Esse primeiro. O Authenticate BR, nossa, como é isso? Authenticate BR e o Fabrício Macedo pediram Liu Kang. Não, na verdade eles pediram Kung Lao vs Liu Kang. O quem que pediu a variação? Foi o Fabrício? O Fabrício. Ele pediu pra eu jogar com? O Truque do Chapéu. Truque do Chapéu. Vou mudar, vou colocar. Que roupa eu coloco? Não sei. Vou colocar a roupa do MK3. O Truque do Chapéu. E você? O Liu Kang do Alista. Peraí que eu vou trocar a roupinha dele também. Você colocou qual? Eu coloquei a do MK3. Eu tenho a do MK1. Então vai. Liu Kang. Do Alista. Nossa, a versão mais bosta. E o cenário que ele pediu foi a Enseada. A Enseada. Só isso? Só isso. Então bora lá. Pois talvez a gente troque a variação, porque... Nossa, pelo amor de sua variação, hein? Bora lá então. Round 2. Fight. Fight. Eita. Eita o quê? Já comecei apanhando essa bodega. Para que eu não sei fazer nada com ele, velho. Eu também não sei. Com esse pingue lá aqui eu não sei. Ah, é tudo igual o outro. Olé! É o quê? É tudo igual. A diferença é que o outro ele joga o chapéu rodando. Esse aqui ele deixa o chapéu paradinho. Joga o chapéu? O chapéu. Ele deixa o chapéu rodandinho aqui, ó. Chapéu rodandinho. Ô, viado. O que você quer? Para! Ó, cantinho. Caceta, ele não quer sair o rodandinho aqui, velho. Agora, sério que você gastou um x-ray agora? No sintrometro, você não deixou eu fazer nada? No final. Eu faço era o que eu quiser, se eu não mandei bem, se eu não tá com meus dedos. Faltava um soco para você ganhar. Quer dizer, para você perder. Eita. Tropicou. Já não pareceu um soco? Tá, pode falar aí, pode falar aí. Não vou falar mais nada. Ah, viado. Eita. Para de usar esse. Vai, filho, vai. Sobe daí. Fala alguma coisa, vai. Falar o quê? Você não é a bichona? Eu não. Não sei fazer nada com esse troncho. Troncho? Troncho. Mas tá com a roupinha preta? Não, tô com a roupinha rosa, você não tá vendo? A roupinha dele clássica não era vermelha? Não sei. Você acha que você escolheu a versão diferente da roupinha, né? Eu coloquei a dualista. A versão do MK1. Não, mas não era vermelha? Eu não sei. Nossa, a bosta deu também, né? Era vermelha, com a faixinha vermelha também. Aí, ó, só sai o bagulho desse lado. Ô, viado. Para, você vai pendurar no bagulho, não. Eu não queria pendurar no bagulho. Ah, não queria. Não, nem lembro que tem um bagulho ali. Ah, desgraça. Eu quero dormir, boa. Sai daqui. Sai! Outra versão que tem um chapéu rodendinho, muito melhor, velho. Ô, diabo. Eu aprendi a jogar muito mais com o Liu Kang, porque é com o Kung Lao depois. Ah, porcaria. Ui, voltou, hein, voltou, hein. Eu vi. Eu vou morrer. Morri. Ah, pena que você não está no meio, senão dá para dar uma falta de fase. O problema é seu. Você fica me prendendo no campo, quer que eu fique lá no meio do bagulho? Presta atenção. Ué. Tem que apelar, né? Ué, ganha um troféu, por quê? Não sei. Deve ser um troféu da DLC. Quer mudar a variação? Não. Mas vai. Não é para mudar a variação. Não, mas teve dois pedidos. Não é para mudar. Um com... O primeiro não tinha nada falando. Então, o primeiro não tinha nada falando, a gente pode escolher. Na última luta a gente pode escolher. Não, não. Não pode, não. Se você não quiser escolher, você não escolhe, eu vou. Não vai mudar nada. Por que não vou? Porque não vai. Não manda. Eu estou mandando. Vai tomar no cu. Ah, viado. O que foi? Olha essa cara dele. Não foi. Cara de covergem. Ué. Eita, cuzão. Toma, palma na cara. Toma, rugido. Ah, sai daí, viado. Forninho. Eu sei que está me prendendo aqui. Como você quer que eu saia daqui? Ah, você vem se bloqueando agora? Ah, não sai rodendinho tem hora, velho. Eita. Ah, beleza, então. Nossa, nossa. Calma, revoltado. Espera aí que eu quero te apresentar uma pessoa. Aqui, ó. Quem? Você não deixa eu apresentar as pessoas. Não, não bora conhecer pessoas novas. Eita. Você não deixou eu apresentar meu amigo ali? Não, eu já conheço. Ele vem no pulinho, pode dar um abraço. Você vem ignorando o cara. Você já fica pulando um tempão ali. Você é um desumilde. Ai, meu nariz está coçando. Pode coçar. Fica à vontade aí, eu espero. Eu quero fazer aquele coisa de novo. Na moral, eu acho que com o Gilad, se... Desse Mortal Kombat 10 aqui, ele é um desastre. Perto do Mortal Kombat 9. O Mortal Kombat 9, ele era tão bom, velho. Você vem chutando reto, eu venho chutando de cima. Não, não. Não, não. Toma. Toma, meu amigo, para você também. Ai, que desumilde. Eu não consegui. Ah, nem dá para fazer o combinho com esse aqui. Então, nem... Nossa. Meu nariz está coçando. Tem um mosquito capetado aí? Deve ter, a família inteira, pelo jeito. Espera aí. Aqui. Nossa. Não deixa eu fazer nada. Eu não sei qual é a alfatarte dele aqui nessa fase. Olha lá, não tem também, pronto. Não, tem, tem. Só não sei qual que é. Não, não tem liberado. Ah, não tem liberado. Certeza que você não quer mudar a variação? Tanto faz, eu não sei jogar com esse cara. Agora põe com a Melina. A Melina é um regaço. Certeza? Vamos então, vamos então. Não. Ué. Eu não sei jogar com a Melina. Você viu na torrinha lá. Não sei jogar. Vai mudar a coisa ou não? Vai, muda. Você quer mudar? Você vai pôr aquele do chapéuzinho de serra. É, do chapéuzinho espinhoso. Só pra me ferrar. Não, é praticamente a mesma coisa. Só que eu vou com ele gaúcho. Não, 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 não. Gauchão, né? Eu vou com ele da capoeira. Homenagem ao Brasil BR. Ué, ué. Liu Kang. Liu Kang. Eu jogo com esse aí. Esse? Fogo do dragão. Fogo no rabo. Vai, na enceada. Na enceada também? É. Você tá querendo ficar enceadinha hoje, hein? Você tá muito ensanhadinha. Nossa. Cala a boca. Por quê? O microfone é aqui, ó. Fala aqui. Meu nariz tá coçando. Fala alto. Tô falando alto, caramba. Tá não. Já foi safala, velho. Vai, tu. Calma aí, velho. Tô respirando aqui, mano. Vai respirar lá longe, na casa da tia. Pera aí. Ó. Ah. Ah. Tava na humildade aqui, brincando com meu chapéu piruleta. Na humildade, o Dega nem... Eita. Eu não sei por que que eu vejo os bagulhos, se eu não sei fazer. Aí, ó. Delícia. Meu amigo. Vai levar o chapéu pra cima. Delícia. A outra versão eu sei que é boa pra cacete, mas nunca treinei com ela. Que preguiça. Eita. Eita. Olha que desumilde. Uh. Era isso que eu queria fazer. O que significa humildade pra você? Deixar os outros batendo com sua cara? É. Então deixa eu bater na sua, já que você gosta de ser humilde. Oh. Ah, pós-doriado. Falta só um chimarrão quentinho aqui, baby. Chimarrão aqui, hein? Acho que é. Será que tem alguém do... Do Rio Grande do Sul? Do Sul. Se tiver alguém daí do Rio Grande do Sul, deixa o comentário aí. Tá, meu colega. Parece da hora morar lá. Né, não? Não sei. Ai, que viado. Eita, caixote. Ih. Ah, você gastou minha barra, velho. Ô, viada. Quebrou meu nariz, velho. Vou quebrar outra coisa. Que desumildade. Olha. Tô desamaiado. O que? Eu tava consertando sua coluna. Por quê? Ué. Você tava reclamando de dor nas costas, eu fui dar uma ajeitadinha assim. Só porque eu tô de bigode, você acha que eu sou velho? É, ué. Tá, meu amigo. Esse bagulho não tem... Eu esqueci o nome. É barreira. Não é o nome, barreira. É o quê? Bloqueio? Não, o que... Não deixa atacar. Não sei. Pode jogar pra baixo. Não sei. Ah! Ai, meu amigo! Ah, não deu pra dar o bracinho nele. Quer dizer que a vela também é sua amiga? Eita! É. É a vozinha do pão doce. Vozinha do pão doce? É? Vai falar que nunca existiu uma vozinha do pão doce? Não sei. Por quê pão doce? Ué, porque as vozinhas costumam dar pão doce. Dar bolinho. Nem minha avó gosta de mim, eu tenho que comprar o pão doce se eu quiser, velho. O que é isso? Tô sapateando aqui. E se for o baixo, 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 quadrado? Igual da Melina? É. Ah, se foi, não era mais. Eu acho que não. Olha o vozinho de flor. Eu acho que o do Milau também era igual o dela, não lembro. Eu não sei. Vai finalizar o vídeo? Ah, não tô muito afim, não. Mas então é isso, galera. Esse foi o X1 dessa semana. Deixa o comentário pros próximos personagens. Pode colocar as skins e os cenários. E ele tá me olhando com aquela cara de que vai me trucidar. Porque você não fala alto. Eu tô falando alto. É o meu alto. É. Esse foi o X1 dessa semana. E... Não sei. Ah, vai dormir. Pelo amor, 20 anos de curso. Não sabe finalizar um vídeo ainda. É, esquece. Eu tô nervosa na hora. Só deixa o comentário aí. Vai, não aguenta mais essa vida de youtuber que tem namorada que joga videogame. É. Tchau. Tchau. Tchau.